Bom, estamos aqui no terceiro encontro nacional dos blogueiros, um momento importante, mais um debate importante pela democratização da comunicação, mais uma articulação fundamental e estratégica, porque dialoga com outra parte do setor do movimento pela democratização da comunicação e nós do FNDC entendemos que a blogosfera tem um papel estratégico na articulação, na divulgação, na elaboração da democratização da comunicação no país e entendemos que a liberdade de expressão é uma forma estratégica e ela pode se estabelecer muito no espaço da blogosfera e por isso nós do FNDC estamos aqui, primeiro para apoiar esse encontro porque entendemos que é um espaço e são companheiros e companheiras que tem na sua trajetória de vida, no seu espaço de trabalho, a luta pela democratização da comunicação, mas segundo também por estarmos aqui para fazer o debate sobre o marco regulatório, como perpassa isso e mais principalmente para fazer o debate pela liberdade de expressão e essa campanha que o FNDC vem construindo junto com os movimentos sociais através do seminário que teve no dia 4, na nossa plenária que vamos ter agora no dia 15 de junho durante a Rio Mais 20 para que a gente possa garantir liberdade de expressão para todas e todos.